Música Atleta Ana da Costa, a velha participa e agora o Taekwondo Championship e a México, também o orçamento é o suficiente. Atleta Ana da Costa, a velha participa e agora o Taekwondo Championship e a México, mas que o governo manda uma orçada na Federação Taekwondo na conta bancária. Atamba, a questão do presidente da Federação Taekwondo Timor-Leste, o orçamento do dólar americano é o suficiente para a atleta Ana da Costa, não é treinador Máster Kim, não é acompanha a atleta e a competição refere. O que é que eu sinto? Eu sinto com a atleta Ana da Costa, mas que eu sinto muito does. A atleta Ana da Costa, o governo говорит o que eu sinto 4 mil ou a polícia em 1 mil e a competição novas hadas na temporada. Eu também participo, e eu também participo. Eu também participo. Eu também participo com o trabalho de São Rossi, e eu também participo com o apoio. Eu também participo com o atleta. Eu também participo durante a comissão, para organizar eventos para o Championship. Antes de ir para o evento, eu sempre estava fazendo o meu mar. e os atletas têm o resíduo, e o seu acumeração são as coisas. Então, os atletas foram acolhados, e o total foi recebido de 8 mil. O governo foi apoiado a 4 mil, e os atletas foram acolhados, e os atletas foram acolhados, e os atletas foram acolhados para todos os atletas do México. Então, o qual a federalização foi acolhado, e as atletas foram acolhados para os atletas do Pacto, e os atletas foram acolhados em Pakistan, e a seleção reiterada a ASEAN Open Champions do Sul de Pakistan, e os atletas foram acolhados também. Então, o último que gastaram muitas mil de seis mil. Então, desde o ano passado, a Federação Ramutuco é o Executivo Pronto Qualquer Tempo. A S.J.D. é a explicação. Gabriel da Costa, antes da Federação, a proposta do orçamento Ramutuco Rejo no Rua Nulo Resin. O Rebele participa no evento S.J.D. World Championship no bilhete Atleta Ana da Costa, o Master Kim. A tu participa no evento referência, a Federação RACIC toma conta no evento S.J. Games no Asia Games. Nia bilhete Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste toma conta. Clementino Maia, GMN.